Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A coligação vai continuar a insistir numa revisão constitucional que inscreva um limite à dívida pública. Esta foi uma das garantias deixadas ontem à noite por Passos Coelho e Palportas durante a apresentação das linhas orientadoras do programa eleitoral para as legislativas. Estabilidade é a palavra-chave no guião do PSD e do CDS para as próximas legislativas. Num discurso sem surpresas, os partidos da coligação apresentaram esta quarta-feira as linhas gerais do programa eleitoral, seguindo à risca as orientações do programa de estabilidade enviado para Bruxelas em abril. Passos e Portas não fizeram promessas, mas deixaram nove garantias aos portugueses, em grande parte centradas nas áreas sociais. Batalhar por um crescimento económico entre os 2% e 3% nos próximos quatro anos, baixar a taxa de desemprego para a média europeia, eliminar progressivamente a sobretaxa de IRS e garantir a reforma da segurança social, por consenso e com respeito ao Tribunal Constitucional, são algumas das orientações que a coligação promete seguir. Compromissos assentos na segurança e na previsibilidade, destaca Passos Coelho, para evitar mais sobressaltos no futuro. Os eleitores estão cansados de invenções e desconfiam profundamente de quem quer sempre mudar tudo, acreditando quase na providência para que tudo, mesmo desconhecido, acabe por resultarem bem. Nós temos uma estratégia que o país conhece, mas nem todo o país a pôde observar enquanto se falava do déficit e da dívida. Hoje será possível focar a atenção dos governantes e dos portugueses nos objetivos essenciais que temos de cumprir para o futuro. Outra das apostas do atual executivo passa por recuperar o debate da regra de ouro, ou seja, inscrever na Constituição um limite à dívida pública. O repto foi lançado ao Partido Socialista, que esteve, aliás, omnipresente ao longo da noite. Foram muitos os recados deixados pelos dois líderes ao largo do rato. Os programas que são feitos com base num leilão de promessas, como se se tratasse de vender bacalhau a pataco, dizem a cada um o que cada um, se calhar, quer ouvir. Mas não cumprem com o interesse nacional porque não explicam como é que tudo se financia e através de quem se paga a fatura. O conceito de garantias é completamente diferente. Nós fazemos, deliberadamente, escolhas. E dizemos a todos os portugueses aquilo que, com realismo, com prudência, mas também com esperança, nós consideramos que é essencial para os próximos quatro anos. O programa final da coligação para as legislativas vai ser apresentado no final do mês. Até lá, os dois partidos vão debater internamente as linhas gerais definidas até agora. É um dos temas em análise pelos comentadores do ETV. Beja Amar, o economista, e Ricardo Carvalho, gestor. Muito obrigada a ambos pela presença neste Conselho Consultivo. Beja Amar, foi o programa, embora não esteja fechado, foi o programa que esperava, o que foi apresentado ontem à noite, pela coligação? Essa é uma pergunta difícil. Bem, isto ainda não é o programa, não é? Exato. Isto é mais um passo entre o ping-pong, digamos que eleitoral, entre o PS e o PSD. Eu não lhe sei responder, eu não lhe sei responder realmente à pergunta que me faz, se era o que eu esperava. Estava de acordo com as suas expectativas? Vamos lá ver. Isto já estava, o programa de estabilidade já trazia tudo o que lá está. em algumas das suas alíneas, até mais desenvolvido e mais profundo do que vem ali. Portanto, eu diria que nesta possibilidade de garantias, não é mais do que um conjunto de generalidades, a parte positiva, e quando digo positiva, julgo que para o PSD e para a coligação, é que, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, ou têm dito, parece-me um bom instrumento de marketing e um bom instrumento eleitoral. É fácil pegar em quase todas as alíneas e ser um pouco demagógico à volta daquelas generalidades. São os assuntos falados, são os assuntos que, digamos que do momento, e não é difícil, não é difícil, desculpe o termo, cavalgar em cada uma daquelas propostas para fazer propaganda política. Portanto, neste momento, propaganda eleitoral-política é outra história. Portanto, nesse sentido, parece-me positivo. em relação à generalidade e olhando para aquilo de uma forma mais séria, é realmente um conjunto de generalidades, não passa disso, é um panfleto de propaganda. E, nesse sentido, aquilo que já foi apresentado pelo PS, tem medidas mais detalhadas? Não, não. Aí, digamos que, eu não sei, eu não sei o caminho que vão levar, digamos que, a preparação do ato eleitoral. Eu diria que, pelo menos, pelo menos a estrutura do trabalho feito por aqueles economistas ligados mais ou menos ao PS, é francamente mais estruturada do que este documento. Este é um documento de política, desculpe, isto não é política, é um documento de um conjunto de ideias que poderão, temos que enquadrar, e isso é que vamos ver, um programa eleitoral e um programa de governo. Até agora, eu se sinto mais estruturado, porque, mesmo olhando, mesmo quando nós vamos ao programa de estabilidade apresentado pelo governo, ele é menos estruturado e menos construtivo e que tem menos, digamos que, explicações de como se lá chega do que propriamente a proposta do PS. Este sem pôr em consideração ou estar de acordo mais com um ou mais com o outro, com um conjunto de medidas de uns ou de outros. Portanto, e voltando à sua questão inicial, eu realmente não estava à espera de nada. Sinceramente, se me perguntar, quando eu pensei no assunto que eles iriam apresentar, eu esperava um bocadinho mais, esperava realmente um bocadinho mais. mas compreendo perfeitamente que tenha sido esta folha, digamos que, garantias que foram dadas. Ricardo Carvalho, estas linhas trazem alguma coisa de novo? Não, eu penso que não. Estamos perante linhas orientadoras. Daqui ainda vai sair um programa eleitoral e, posteriormente, um programa de governo. Não há novidades. Ou seja, nós basicamente temos aqui tudo o que já estava consubstanciado no programa de estabilidade enviado a Bruxelas. Até diria, se calhar, menos detalhado. Há uma continuidade em termos de discurso político da coligação. Ou seja, não há grandes novidades. Então, um enfoque, sobretudo, na redução da despesa pública. Prevém aqui otimismo ou prevê crescimento económico entre 2 a 3%. Há um objetivo de reduzir o endividamento ou a dívida pública em percentagem do PIB de 107% até 2019. Ou seja, há um conjunto de orientações em determinadas áreas-chave focada na questão da demografia, da qualificação, da competitividade das empresas e da economia. E a redução do desemprego como prioridade máxima. E a redução do desemprego como prioridade máxima. Mas não é o que se tem verificado até aqui. Ou pelo menos, se calhar, não tanto quanto desejável. É o exilante. Aliás, o desemprego neste momento está instalizado nos 13%. Não quanto desejável. Há aqui um compromisso nos próximos 4 anos de reduzir o nível de desemprego para a média europeia. Mas com as mesmas políticas seguidas até aqui. Com as mesmas políticas seguidas até aqui. Eu se calhar fazia duas notas que a mim, há uma nota que eu considero menos positiva, ou seja, relativamente à temática que tem estado na ordem política do dia que tem sido a questão da segurança social e da sustentabilidade da segurança social. E ontem, Passos Coelho e Falporta se esqueceram, mas a verdade é que essa medida está contemplada no programa de estabilidade e estas linhas orientadoras têm por base esse mesmo programa. Não há uma palavra especialmente à questão da Técio. Acho estranho, acho que faria sentido sobretudo após um debate político que está na ordem do dia e também aquela ideia do corte de 600 milhões nas pensões. Acho que depois há um crescimento económico, há um crescimento económico otimista. A questão do déficit também é muito otimista. Penso que hoje corrigiram para 3% ou durante a noite corrigiram para 3% nenhum apontado inicialmente para 2,7%. Ou seja, mostra o argumento da coligação em fazer bandeira política nas próximas eleições do equilibrar das contas públicas e do déficit. E curiosamente há a questão da Constituição. E esse é o grande desafio que é lançado pela coligação ao PS. É o maior desafio lançado ao PS em descrever na Constituição um limite ao endividamento público. mais do que isto nós estamos basicamente perante linhas orientadoras são nove garantias assim se podem dizer em diferentes áreas mas não há o detalhe de como chegar. Lança-se na opinião pública um conjunto de ideias para serem debatidas eu acho que há aqui uma tentativa que é perfeitamente natural por parte da coligação de marcar o debate político que o PS tem conseguido com vários momentos de anúncio de ideias e de medidas para o futuro há aqui uma tentativa com esta apresentação das garantias também da coligação de tentar condicionar o debate político a nível nacional. Em relação a essa inscrição de um travão à dívida na Constituição isso implica uma revisão constitucional o PS recusou em 2011 parece-me que vai aceitar desta vez. É o momento para discutir a revisão da Constituição? Eu sinceramente eu acho que não há momento para discutir a revisão constitucional eu diria agora eu penso que vamos ter outro cenário político pós-eleições legislativas não vejo que haja possibilidade de haver maioria absoluta acho que hoje isso é um dado é um dado adquirido estamos na incógnita de quem ganhará as eleições ou seja há uma diferença residual entre a coligação e entre o partido e acho que só apenas depois das eleições legislativas vamos ver qual a posição dos três partidos porque hoje a posição é uma e se tivermos em atenção o discurso político de ambas os lados são discursos políticos muito defensivos na questão de eventuais acordos dizem que hoje não é possível acordo depois das eleições veremos se há acordos em determinadas áreas porque depois está o interesse nacional acima de tudo e de facto tem havido aqui uma mudança de posições o Ricardo dizia que ontem não se falou da TSU mas já ontem depois da apresentação destas linhas gerais António Costa decidiu que a descida da TSU afinal avança mesmo para as empresas quer dizer o PS primeiro baseou-se nas propostas dos economistas e de facto tinha previsto uma descida da TSU para as empresas depois recuou e disse que a medida só avançava quando o financiamento da medida estivesse garantida e agora diz que afinal vai avançar mesmo andamos aqui num jogo de palavras de avanços e recuos temos duas hipóteses ou António Costa fez as contas e já conseguiu digamos que o financiamento da TSU por outras vias ou então continuamos e parece-me que é com certeza e o problema vai ser esse a continuar o ping-pong normal pré-eleitoral é inevitável que com essa medida eu sinceramente não li o que saiu não tive a oportunidade de ler o programa ou pelo menos as grandes linhas do programa que irá ser discutido durante o fim de semana prevê uma redução gradual da TSU para as empresas em quatro pontos percentuais dependente da concretização de novas fontes de financiamento eu diria vamos lá ver a medida em si não é má ela está e voltamos ao pouco que eu disse mas tem encontrado resistências ele tem encontrado resistências por parte de quase todos os setores tanto de um lado como do outro por razões diferentes e quando digo do outro não do lado dos empresários e do lado dos trabalhadores ou dos seus representantes por razões distintas como medida como medida e desde que e a questão é precisamente essa é desde que se encontrem os mecanismos que substituam as necessidades que inevitavelmente se irão verificar de consistência do futuro nesta área eu não tenho não tenho problemas nenhums em dizer que é uma medida ótima a minha questão e penso que é da maioria das pessoas tanto a mais à esquerda tanto pelo lado dos trabalhadores como pelo lado dos empresários é como é que ela vai ser digamos que financiada portanto isto é a questão em termos de modelo económico em termos digamos que consistentes o que se está também ou o que se pode estar aqui a verificar é a guerra a guerra eleitoral portanto repare depois ontem saem as garantias são nove garantias eu acho que são poucas mas pronto são só nove no PS temos 21 causas pronto portanto mas repare mas é isso que era isso que até estávamos há pouco a conversar passamos de 21 para 9 portanto e como é evidente quando o fórum se vai digamos que diminuindo temos dois caminhos ou nos focamos nos focamos portanto isto em termos em termos de transmitir ao eleitorado qualquer coisa digamos sólida quando digo sólida sólida eleitoralmente só isso o que é que acontece aqui o caminho seguido foi para as generalidades passaram-se de 21 as medidas que eram menos genéricas que estas passaram-se para nove que são digamos completamente genéricas tiverem dois ou três assuntos aqui um pouco mais específicos são genéricas o que é que está a fazer o PS está a fazer ao contrário porque agora vai apresentar duas ou três grandes medidas uma delas a TSU inevitavelmente para tirar digamos que força a este documento e aí está a fazer um caminho ao contrário vai-se focar em dois ou três ou quatro assuntos se calhar muito específicos muito mobilizadores para tirar força porque vamos ver estamos aqui hoje é a tal dia a seguir às duas apresentações vamos ver o que é que todos os órgãos de informação vão digamos que transmitir na prática aos eleitores porque é através dos órgãos de informação que os eleitores se apercebem daquilo que os partidos querem já que falam em eleitores a verdade é que ontem passos quando dizia que este programa ou que estas linhas gerais iriam permitir a reconciliação com os portugueses parece-lhe que os portugueses vão dar uma segunda oportunidade a esta coligação como de resto ontem defendeu a maioria eu não sei eu diria o seguinte há um processo o governo o governo tem defendido um processo de ajustamento no país nós já percebemos que esse processo de ajustamento em quatro anos não é suficiente o que a coligação basicamente está a propor é a continuidade desse ajustamento por mais quatro anos mas com alguma flexibilização das medidas de forma progressiva E Passos Coelho ontem falou muito em segurança estabilidade e previsibilidade ao contrário daquilo que diz que propõe o PS que é o caminho da incerteza O PS está a fazer o papel dele ou seja o PS está a apresentar as suas medidas tem uma visão diferente em termos sobretudo de matérias económicas e matérias sociais acho que há um aspecto positivo no PS que foi a apresentação de um cenário macroeconómico e em função desse cenário macroeconómico apresentou um conjunto de medidas e há uma visão diferente de como atingir as necessárias folgas orçamentais para introduzir determinados estímulos quer na lógica da política de emprego quer na lógica da política de economia podemos criticar podemos concordar ou não no passado já houve políticas de investimento público e políticas públicas neste sentido não correram bem hoje o governo assume como bandeira de eu ter focado a questão do déficit e a questão da perspectiva de crescimento económico para os próximos anos quase que pedindo uma continuação deste ajustamento agora de forma menos progressiva ou seja aliviando alguma alguma carga fiscal agora eu penso que vai depender muito do programa político que o governo apresentar como disse e acho que aí estamos de acordo não há grandes novidades ou seja basicamente estas ideias e estas medidas já tinham sido enviadas para Bruxelas o que o governo apresenta é um processo de consolidação de continuação PS apresenta algo diferente e eu obrigatoriamente tenho que dizer que há determinadas matérias em que tem obrigatoriamente que haver consenso com o senso político ou agora será difícil porque cada um terá no seu jogo político entre aspas posteriormente terá que haver consenso político em determinadas matérias e segurança social sustentabilidade e segurança social e a TSU é uma delas inevitavelmente a questão da revisão constitucional não me parece tão importante nesta medida de escrever o limite de endividamento à constituição mas esta sobretudo a segurança social e outras vão obrigatoriamente ter que gerar consenso não me pergunto como acho que isso é para o day after mas vai ter que ser inevitável até porque nós sabemos hoje que não há grande espaço político para defender muitas medidas porque quer dizer a União Europeia nós estamos num espartilho para umas coisas boas para outras menos boas da União Europeia não é? Há regras há regras orçamentais a cumprir dentro do próprio tratado e temos alguma limitação aí Benjamar olhando para aquilo que já conhecemos da coligação e também do programa do PS qual é que lhe parece ser o que comporta mais riscos? Fazer-me essa pergunta a mim arrisca-se de levar uma resposta não é? Eu diria que o que o que tem mais riscos será com certeza o do PSD não é? Porque e como eles afirmam portanto não são as palavras minhas é a continuação de uma estratégia de uma política de intervenção na economia e no social com características muito específicas com as quais e por isso porque me perguntou a mim eu não estou completamente de acordo portanto eu diria que em termos genéricos eu estou mais perto estou mais perto de considerar as medidas fundamentalmente aquelas que de uma maneira ou outra foram apresentadas no cenário macroeconómico mais perto das do PS do que as do PSD agora eu aqui mas o PS não faz depender algumas das medidas de consumo privado ou seja mas e se as pessoas não consumirem como o PS prevê? mas se as pessoas não consumirem como o PS prevê digamos que o modelo está errado não é? a questão é que a questão é que o próprio modelo e os próprios incentivos são feitos para que as pessoas consumam o perigo do consumo não está propriamente no consumo como já aqui algumas vezes referimos está digamos que na composição do consumo que se vier a verificar porque muitas das vezes e por exemplo uma das críticas que é feita é que depois as pessoas irão consumir ou se não consumirem vão poupar vão poupar e porquê não poupar e porquê é consumir digamos é consumo é isso mesmo portanto não vejo não vejo não vejo mal não vejo mal nisso mais ainda eu não tenho grandes dúvidas que se o consumo aumentar pelo menos uma primeira fatia desse consumo vai para a economia diretamente quanto às importações ou efeito nas importações inevitavelmente terá algum mas também terá com certeza efeito no próprio desenvolvimento da economia interna que bem precisa porque nós não podemos viver só e as empresas portuguesas não podem viver só de um consumo com o nível a que eu estou hoje para conseguirem sobreviver e mais ainda para conseguirem digamos que ultrapressar-se a si próprias e reestruturar-se precisam de apoio porque não têm capacidade para exportar e aqui é uma das questões que não foi digamos que devidamente acompanhada nestes últimos quatro anos é digamos que a reestruturação da própria economia há alguma feita e feita e feita hoje o vosso jornal traz aí digamos que uns considerantes sobre o turismo em que é apontado até no que diz respeito à restauração o não efeito negativo do aumento do IVA mas isto é curioso porque o PS propõe a redução do IVA na restauração pelos vistos não teve grande impacto no setor já que conversámos várias vezes em relação ao IVA e há muito tempo que eu que inicialmente estive em desacordo estive em desacordo com o aumento do IVA na restauração passei a estar digamos que em desacordo neste caso com o PS por querer diminuir neste momento não é necessário neste momento é digamos que faz parte do programa para a década essa medida tudo bem mas são as tais são as tais coisas como se não pode estar de acordo com tudo Ricardo não eu penso nós temos que ter aqui uma perspectiva mais integrada há um conjunto de reformas estruturais que têm obrigatoriamente que ser feitas e ainda não estão terminadas ao nível do país e que não foram feitas por este governo não foram algumas foram outras foram adiadas e eu acho que nesta perspectiva o que interessa é nós estamos a falar de um orçamento de Estado e de um determinado bolo tem-se feito ajustamentos em determinadas áreas e tem que chegar sobretudo a um consenso porque muitas das vezes o que se vê até na questão da TSU propriamente é desejável a diminuição da TSU claro que tem a questão da sustentabilidade da segurança social o que é que se tem que fazer tem que se salvaguardar medidas que compensem essa mesma descida da TSU que vai resultar de uma menor receita para a segurança social por outras receitas complementares e que medidas na sua opinião eu aí não desenvolveria podemos ir desde o combate à fraude fiscal a receitas adicionais como propõe por exemplo o PS na questão imobiliária a alocação de outras verbas de orçamento de Estado que compensam essa diminuição o ponto de vista que eu queria dar é o seguinte nós temos um bolo que é o orçamento de Estado e onde tem que haver consensos é onde nós temos que fazer um ajustamento e estamos a fazer um ajustamento e onde se tem que discutir é onde é que se tem que fazer esse ajustamento e a folga que resultado esse ajustamento onde é que nós podemos investir em termos públicos com o retorno de investimento e eu faço-me confusão que em determinadas áreas não seja possível encontrar um consenso e é isso ou seja porque o país tem que fazer um ajustamento continuamos com déficit independentemente de ser excessivo ou não o país vai continuar com déficit e a questão de déficit vai implicar o não solucionamento da dívida pública a não consolidação da dívida pública o que tem que ser encontrado entre os diferentes partidos e eu creio que isso vai ser inevitável estamos numa fase de campanha eleitoral acho que posteriormente vai obrigatoriamente ter que haver consciência entre determinadas áreas e tem que entender onde alguma folga orçamental possa ser direcionada para uma determinada área porque por exemplo nós temos a questão do serviço da dívida que tem vindo a diminuir mas por força dos mercados sobretudo fez-se um grande ajustamento em áreas como a educação e como a saúde na reforma estrutural da economia acho que ainda há muito a fazer ou seja e aí poderá-se poderá-se poupar sobretudo no setor empresarial do Estado poderá-se poupar muito dinheiro e a questão é essa folga aonde é que vamos reinvestir essa folga e eu acho que aí é que tem que haver consensos políticos E fica a pergunta Ricardo Carvalho Bejamar muito obrigada pela vossa presença e análise no Conselho Consultivo de hoje o Conselho Consultivo está de regresso amanhã até lá o Conselho Consultivo e aí o Conselho Consultivo